Música Aí estamos de volta com o programa Quintaneja na sua TV Votorantim Quero que você receba com uma grande salva de palmas mais uma vez meus amigos Poeta e Jacira Boa noite Aí Meus amigos É sempre um prazer voltar nessa casa Onde a gente só tem colegas, companheiros e amigos E eu fico muito feliz de estar de novo aqui Junto com o Diamantino, a produção dele toda O Tiago, o violeiro E o menino lá do contrabaixo O Jubel O Jubel Isso Um abraço a vocês, meu respeito, meu carinho Boa noite do poeta, gente Fala Jacira Boa noite da Jacira Boa noite, pessoal Gente linda de Votorantim Aí, ó Tá vendo? E região As mulheres sempre saem na frente com os Boa Noite, né? Que isso Que isso Que isso Poeta 2020 agora Tá lançamento Tá chegando Tá estourando no Brasil Poeta 2020 Tá estourando Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos de música Depois na proseia eu falo um pouquinho aí Uma guarana bonita Uma guarana bonita pra vocês Que são apaixonados E gostam da música boa Do nosso companheiro Ronaldo Adriano O Bebum O Bebum Segura Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por me ver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor amada que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se alguém que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um bebum a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falem o nome dela Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por me ver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor amada que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se alguém que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um bebum a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Tio 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 Tudo em paz Melhor agora, que eu vim no 6 aqui Obrigado, o segundão é firme Esse é firme Esse é 1,85m 1,85m Parece um cano daquele de 6 polegadas Eu estou vendo O Diamantino Mas essa música está gravada No CD número 2 Não né, 2 é o amigo né Essa música nós gravamos No Andarilho No 3 então né No 3 né Poeta Trovador E vamos regravar ela agora Poeta Jaciria Tem que pegar essas músicas boas que você tem Com o Trovador E lançar agora né É o que a gente vai fazer As coisas vão se perdendo né Nesse CD Já não acha mais Poeta Trovador por aí né Nesse CD que nós estamos preparando agora Já tem 5 Fora a música amigo que nós já gravamos E agora tem mais 5 Não esquece da minha casa de madeira Ah essa já está Já está no CD Não, eu digo que não esquece de regravar Não, já está no CD Já está no repertório Pronto Está sendo bastante pedido para gravar Maravilha Eu quero agradecer você Agradecer o pessoal aqui O pessoal de casa O pessoal que acompanha A poeta Jaciria Nós estamos gravando Esses programas com todo amor Todo carinho Que o Diamantino chama A gente vem cantar Porque aqui tem um pessoal apaixonado E nós também somos apaixonados E um pessoal fiel Aqui a gente é Onde a gente encontra os apaixonados Vocês estiveram no Teodoro Lá no Teodoro e amigo agora né Então Passou domingo passado Passou Nos amigos do Teodoro Sampaio Nós fizemos lá no No meio do mês mais ou menos E domingo passado agora foi pro ar Está no Face Está no Youtube No Youtube Se vocês quiserem assistirem Está no Youtube Poeta Jaciria No programa do Teodoro Sampaio Na rede de vida de televisão Está no Youtube Está bonito gente Está bonito Vale a pena ver E vamos gravar Terça-feira Lá em Franca O programa do Licença do Diamantino O nosso amigo Juliano César Juliano César Vamos gravar terça-feira Até o final do ano Pela rede de vida também Vai pro ar O horário é na sexta-feira À noite né O programa do Ele é ao vivo lá ou não né Lá É ao vivo É ao vivo o programa É Cantado Cantado ao vivo também E vai pro ar Na sexta-feira à noite Pela rede de vida de televisão E no começo do ano Vocês gravaram também lá O Cleves Serafim né O Cleves Serafim Você também gravou O homem lá de Rondônia né E você também gravou né Nós gravamos também né O Cleves Serafim Pela rede de record Rede família record Devoção sertaneja É o programa Devoção sertaneja Rede record Rede record passa Em Rondônia E em Mato Grosso né Aqui pra nós é Rede família Rede família Maravilha então né Manda alô aí pra Pra família O papagaio O papagaio Não se esqueceu Os papagaio Então são chiques Papagaio dela é chique Só ouve Gini Geno Só se tirar Conhece tudo As músicas Se tirar o CD do Gini Geno Ele grita Eu falei pro Gini Eu falei pro Gini Se o papagaio nosso Só falta falar o teu nome Esse papagaio é apaixonado Então deixa a gente Dar um alôzinho aqui Isso Eu queria de todo o coração Mas de todo o coração mesmo Em nome de um radialista Silas Ribeiro E de uma radialista Zilda Gouveia Eu queria mandar um abração A todos os radialistas De todo esse Brasil Lá em Portugal A Vina Sertaneja Que está ouvindo a gente O JK no Japão Ouvindo e tocando O poeta Jacira O Pontelli lá em Campinas O Pontelli de Campinas E todos os nossos amigos A nossa amiga Como é que é o nome dela? Heloísa Heloísa em Campinas E eu queria mandar também Para os familiares meus Que moram em Sorocaba Que certamente estão ouvindo a gente É a família Nazário Eu não vou falar o nome de todos Porque senão Se eu esquecer um Fica ruim, né? Então a família Nazário De Sorocaba O abração da Jacira E do poeta Isso A próxima música Pode anunciar Posso anunciar Pode Eu quero oferecer Para o Zé Rosa e Manduri E para o Maciel Ali também E para o Wilson O Zé Rosa contou um negócio O Zé Rosa contou um negócio Para mim Que não pode falar Para ninguém Que a música Que eu fiz Para eles gravarem Eles gravaram E está tocando bastante Olha Graças a Deus Está tocando mesmo Está tocando mesmo Inclusive a Zilda Gouveia Está tocando bastante Zilda Gouveia Um abração para você Em Cuiabá Nosso respeito Nosso carinho A Zilda É uma bandeira Da música sertaneja E uma bandeira De poeta Jacira Foi Quarta-feira Terça né Terça-feira Ela tocou A composição sua Lá Minha canção Que nós gravamos Ah Vocês gravaram Ah Que fala do carro de boi lá Ah carro de boi Ah certo Ela tocou essa música lá E o Zé Rosa e Manduri Remédio para curar paixão Remédio para curar paixão É trem bom demais É coisa do poeta Jacira É A música agora é Passe livre Passe livre Passe livre Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir seu caminho Não podemos mais Continuar assim Cada gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para mim não existe Só você mulher Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir seu caminho Não podemos mais Continuar assim Cada gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Melhor que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema E ver o problema Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para mim não existe Só você mulher Obrigada Aê Poeta de Jacinda Fala diamante Eu tenho uma bigodada Junta aí Eu só tenho uma segunda Aqui Eu falei Eu não tava vendo A Vanilda de Irato Assassina aí João Paulino Também assassino A Yolanda Ramos Yolanda Ramos Tem o parceiro dela aqui O seu nome do menino lá Mas sempre tá junto Com a Yolanda E a Nadir A dobra da Yolanda E a Nadir Ah Jacinda Só coisa boa Agora eu vou te mostrar Um segredo Nós vamos mostrar A primeira música Que o poeta fez pra mim Aquela Aquela que você Tava cantando lá Essa música É de doer o coração Essa dói É de fazer o coração Virar de bico pra cima Verdade Poeta Chega cá Vamos conversar um pouquinho Aqui velho Vem cá Oi Você tem ideia Quantas músicas Você tem já gravada? Quantas músicas Que eu tenho gravada? É Ah não Tem que contar Será que dois meses Dá pra você contar? Eu vou contando A próxima volta Daqui dois meses Você volta aqui então Pra contar Aí você deixa eu contar Pode contar E segue esse zangar Pode contar Então ontem O Ronaldo Adriano Falou pra mim Que ele tá com Mil e treze músicas Gravadas Ronaldo Adriano Ô cabeça abençoada Ô cabeça abençoada Também Na época Poeta Trovador Gravamos muita coisa Do Ronaldo Adriano Agora o poeta Jaciria Continuou gravando Trio Parada Dura Gravou tudo Do Ronaldo Adriano E Benedito Se vieram Foi sucesso Tudo E outros E outros E outros Então a vida inteira Compona É umas pessoas Abençoadas Que só faz coisa bonita Não é mesmo rapaz? Certeza A gente tem que respeitar Porque se não for Compositor Nada feito A dupla pode ser boa Gente Mas eu lá em casa Nas minhas duplas Que eu fiz Graças a Deus Eu só fiz dupla boa Mas primeira coisa Repertório Primeira coisa Repertório Segunda coisa Ensaiar Eu tinha um carreiro Que falava Violeiro que não ensaia Trupica no próprio pé Não sabe nem andar É trupica Que ele fala E é mesmo Se não ensaiar Um tá falando Água doce O outro tá falando Água com açúcar Ele tá pensando Que tá saindo bom Mas o ouvido do povo O ouvido do povo É afinado É Se ensaiando Ainda erra Enquanto não ensai Então a coisa pega Com certeza Falou tudo aí né Quantos CDs Que gravou Junto ao lado Do Trovador Vinyl Vinil né A gente fala CD Mas é vinil né Mas foi onze Vinil né Onze Onze ou doze Onze ou doze Vinil parece Doze vinil Doze É Os vindo tempo do vinil E Depois saiu Você mesmo me arrumou Bastante CDs de poeta E Trovador Então ali agora Nós estamos pegando O repertório Que eu gravei Com o Trovador Nós estamos Juntando no meio Do repertório De poeta Jaceira Cada CD Vai sair umas quatro Músicas Três Quatro Cinco Três Vamos indo Porque o povo Tá pedindo A gente vai fazendo E tá dando certo Graças a Deus Que bom A gente fica contente Maravilha Então Essa música aqui mesmo Estão preparando aí O novo CD Estamos No ano que vem Vocês voltam aqui Pra mostrar Né É o comecinho do ano Não é o ano que vem Dezembro Ano que vem Não Essa música aqui Eu fiz pra Jaceira Na época A gente tava namorando Chama Semente do Amor Semente do Amor Eu gravei ela com o Trovador E vamos regravar agora Também E essa música Nós vamos cantar Simbora então Vamos lá Vamos lá Simbora Entre todas as mulheres do mundo Que na vida eu pude encontrar Você superou todas elas Com o seu jeito simples de amar Amor, carinho e paz Recebi com devoção Você plantou a semente do amor Dentro do meu coração Você é o sangue forte Que corre em minhas veias Repulsa meu coração E em minhas veias E em minhas veias Entre todas as mulheres do mundo Que na vida eu pude encontrar Você superou todas elas Com o seu jeito simples de amar Com o seu jeito simples de amar Amor, carinho e paz Recebi com devoção Você plantou a semente do amor Dentro do meu coração Dentro do meu coração Você é o sangue forte Que corre em minhas veias Que corre em minhas veias Repulsa meu coração E em minhas veias Repulsa meu coração E em minhas veias Essa de virar o coração De virar o coração De bico pra arriba mesmo De bico pra arriba Dá umas pancadas Olha lá, o Silas Ribeiro Está ainda assistindo lá Alô, Silas Ribeiro Abração, Silas O Silas Bem apertado O Silas gravou uma música minha Um poema E a outra moça lá Gravou uma música nossa Sertanejo Fora do Lugar Sertanejo Fora do Lugar E o Silas gravou Prece de um berranteiro Isso E está mandando um abração Para vocês aí Para ele também Muita gente fina Aquele rapaz Maria Coutinho Lá do Cantinho Caipira também Mandando um abraço Um abraço Maria, abração para você também Isso O Márcio Cunha Conhece-se, danadinha Está lá em Pato Branco Assisindo o programa Pato Branco Paraná Está em Pato Branco É o nosso contrabaixista E o meio do Uma pessoa que está ouvindo nós agora O nosso empresário O Toninho Ah, Toninho Henrique Toninho R Henrique 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 Toninho Henrique Henrique Ele estava lá em Miracatu E falou se desse tempo Ele viria até aqui hoje Mas acho que não deu Porque ele não veio Abraço Toninho Um abraço aí Vamos trabalhar Toninho Vamos trabalhar aqui A coisa está pegando Continua assistindo ainda O Newton Ribeiro Que é o Grilo E o João Paulino Abraços Eles é assim Ele fala Fica o programa inteiro Mas fala Não está assistindo Não desistimos ainda Um abraço para os meus amigos Meus parentes Lá na cidade de Auro e Flama Estado de São Paulo Meu sobrinho O Serginho É da dupla Thomas e Pierre Isso Lá em Auro e Flama Deixa eu trazer eles aqui É mesmo Uma dupla Canto bem Canta muito Está com o quarto CD gravado já Passa o contato dos homens Passa o nosso telefone para eles Passa Vai lá com eles É lá na cidade de Auro e Flama Pertinho de São José do Rio Preto Eles estão fazendo bastante Programa de televisão Aqui por São Paulo Cadu pra Boa Sabe quem que veio de São José do Rio Preto Esses dias aqui? O Segala O sanfoneiro lá O Segala Você conhece? Conheço E um abraço lá em General Salgado Do meu amigo Divanei Que foi Gravou o sucesso Peito Ferido Ô Divanei Ó a bota boa Vamos regravar aqui Divanei Ele está cantando lá Ele tem a dupla dele lá Divano e Divanei E o Quero mandar um abração também Pro Cleiton Torres Tem a escola Lá de música Lá em São José do Rio Preto Ah Juliano Andrade Grande cantora Grande música Marcos de Olívio Parcerona nossa Parcerona nossa Que hora que você vai atender o Ney? O Ney? É Amanhã Dá certo? Amanhã? É Você vai dar amanhã Ney pra ouvir sua música? O Cordão de Oro O Cordão de Oro O Cordão de Oro Você vai fazer cinco moadas aí né Cordão de Oro Tem que sair lá pro Ney Então vamos Vamos lá Cordão de Oro já vai Vamos lá Segura a meia É processo da E.P.O. Aquele cordão de ouro que você me deu Aquele cordão de ouro que você me deu Guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro que você me deu Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Foi obrigado aguardar Para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro que você me deu Cordão de ouro que você me deu Cordão de ouro que você me deu Pra não ter que chorar Quando me lembrar De quem me deu Você Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei Pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro que você me deu Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Foi obrigado aguardar Para não ter que lembrar Para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Cordão de ouro Pra que recordar Se ela agora a outro adora E não pensa em voltar Cordão de ouro Cordão de ouro Não quero mais te rindo Pra não ter que chorar Quando me lembrar Quando me lembrar De quem me deu Você Aquele cordão de ouro Aquele cordão de ouro Cordão de ouro Coisa boa O Manuel da dupla Que cantou aí com o Joaquim, né? Joaquim e Manuel A mãe Pato Branco Assistindo também o programa Meu amigo Mandando um abraço Meu amigo Um abração O Manuelzinho Um abraço a você, Manuel Deus abençoe Você é a sua família José Maia Parabenizando o programa Obrigado, José Maia Obrigado, José Maia Adilene Lima Assistindo o programa também O Antônio Sutil Esse é meu irmão Mandando um abraço aí Pra família toda Um abraço pra ele também Antônio Um abraço, Antônio Maravilha Agora é com você Que bom, amor Carro de boi Carro de boi Pra fechar com chave de ouro O mesmo trem aí Poeta Já apareceu várias vezes O telefone aqui Mas pra contratar vocês Quem tá na live aí Às vezes Não pega, né? Será que dá tempo de falar Mas não fez essa mágica ainda, né? É Será que dá tempo de falar Que nós temos uma banda Isso Pode Fica a vontade Então o pessoal Que toca com a gente Nossos parceiros Os meninos Bom Que acompanham a Poeta Já sejam No Brasil inteiro Nos nossos shows Nossa banda Um abração pra todos os músicos E dizer pra você Que o nosso telefone Quem quiser contratar Nosso show É só ligar para Vamos lá, Jaciria Onze Onze Nove Cinco Doze Oito 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 E Onze Nove Cinco Dois Oito Um Dez Zero Cinco Cinco Dois Oito Um Dez Zero Cinco E você Leva Um show Bonito Para a sua Cidade Apaixonado E bonito E gostoso E quando E quando tem vaga na agenda Vocês pegam ainda O Thiago Colasso O Thiago está sempre com nós O Thiago é nosso Músico Morf Tem que ver o dia que a agenda Ele está vaga Tem essa também E vamos aproveitar Que ainda tem umas vaguinhas Lá para o final do ano Vamos mandar um abraço Quem quiser Boete Jacira Vamos mandar um abraço Para uma dupla Que ele acompanha Que é o Gabriel Jacó O amigo O Jacózito O Gabriel Ele postou uns vídeos De um show Que fizeram lá Em Pardinho Parabéns O Thiago Parabéns O Gabriel Jacó E o Jacózito Gabriel Jacó E o Jacózito Gabriel Jacó E o Jacózito Duplão Os dois irmãos Da família Jacó Sucesso para vocês Os meninos Eles são Amigos meus Desde pequeno Menino pequeno Os dois Deus abençoe A carreira de vocês Eles devem ter Uns 60 anos já Não Por que? Para deixar você mais velho Você não pegou Você quer acabar comigo Eu sou que nem grama Não O Diamantinho Quer acabar comigo Eu sou que nem Grama Eu sou que nem grama Eu sou que nem grama De terreiro Você corta aqui Eu nasci lá na frente Ele falou que estava Gatinhando Ainda assistia vocês Cantando já em circo Você lembra quando Eu encaixava teu sapato Para mim Entrar no circo E você já era O homem de jeito Aqui Ô poeta Vamos lá Para você Diamantino Para tua esposa Para todos vocês A música Sucesso Com poeta Trovador Agora vai ser Com poeta Jacirio Se Deus quiser Carro de boi Vamos lá Tiago Carro de boi Carro de boi Que saco abandonado Há muitos anos parado Lá embaixo da paneira Me faz lembrar O tempo de candeeiro O meu pai era carreiro Agora tudo acabou E a saudade Da boiada Caminhando A poeira levantando Foi somente o que restou Carro de boi Seus loucões apaixonados Cantavam Cantavam Boetados Na subida Da estrada Por a boiada Passo a passo Caminhava Cantando Acompanhava Sem ter pressa De chegar E quando vejo Meu velho carro De boi No tempo Que já se foi Da vontade De chorar Carro de boi Estou velho E cansado E você está jogado Como quem não tem valor Sinceramente Não sou eu quem sou culpado Foi o progresso Foi o progresso Que veio Separar Nós dois Mais uma vez Mais uma vez Antes de vocês despedirem Eu quero Agradecer A presença de todos aqui Lógico, né? E também E também Dizer mais uma vez Do prato típico Do meu amigo Jabá O Jabá O Jabá está Tinha aqui uma feijoada Para sortear, né? Ele prepara lá Feijoada Rabada Dobratinha Sarapaté Mocotó Feijão Tropeiro E muito mais É tudo coisa boa Ligue, 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 ligue 998-328-265 Jabá É o nome do É tudo Do homem Jabá É tudo É tudo de bom Isso é bom demais, né? Delícia Como diz a minha amiga Neuza Campos Delícia Vamos Deitar o cabelo? Vamos arriar os cavalos Gente, muito obrigado Pela atenção Pelo carinho Até a próxima Se Deus quiser É meu abraço E boa noite Do poeta Boa noite, gente Boa noite E boa noite Da Jacira Boa noite, gente Até a próxima E sim Um feliz Natal Para vocês Que já está chegando E no comecinho do ano Estaremos aqui de volta Um 2020 Bem feliz Para todo mundo E aquele abraço Da Jacira Maravilha E assim a gente Encerra o programa Quintaneja Obrigado, gente Uma salva de palma E terminar o programa Do jeitinho Que a gente começou Obrigado Obrigado Até quinta-feira que vem Se Deus quiser Obrigada Obrigado Obrigado.